Olha aí, manda aí. Olha, olha aqui. Não, vai trocando ideia com nós aí. Fica de comentarista nessa aí, mano. Vai. Narrador, narrador também aí, vai. Quem bater mais que o urso é o herói, hein. É um herói. Já é pra bater? Gente, eu nem bato tanto. Tô tentando sem pet, mano. Ah, vai pro inferno. Porra, eu não vou nem mais bater. Olha esse urso, mano. Falei que ele batesse mais que ele era herói. Caralho. O objetivo da DG é quem tá em segundo agora, porque o primeiro é o... Nossa, brochei, mano. Brochei já, velho. Não quero mais, não. Não deixa esses murlocs aqui pegar os outros packs, não, gente. Vai dando slow, puxa eles aí. Não consigo puxar mais daquele lá. Quebra os palitos, Jannick, senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. Que palito? Eu não sei achar palito. Tá uns peixinhos aí. Ah, tá. Bem, achei. Palito do durante. Se eu tiver em inglês, é fish stick. Fish stick. Nossa. Adorava o fish stick no Dark Star. Ah, os bichos vêm tudo em mim, mano. Olha lá, tem uns três almas em mim aqui. Eles vão no mais bonito. Aí. Eles vão no mais forte. Pega, caralho. Então, pera, por que que não tem um inimigo? Tô brincando. Pega o O. Cara, isso dessas almas é muito chato, velho. Ô, chato. Olha lá, os caras já estão no pack. Ah, mano, vai batendo aí. Eu vou andar aqui do lado junto. Porque a coisa é nóis. Na calma, na serenidade. Por que que pegaram o O? Eu falei o O? Ou o O? Não, esse é o O, ele é? Ah, era pra pegar o de skip? É, era pra pegar o de skip. Porque aí a gente é direto do boss. Não tem problema. Bicho que é calculado. Bicho que é calculado. Tem um problema. Tudo fica menos calculado. Não tem problema. É porque tem... A volta que eu faço é o quê? É... É... Mas o boss volta, né? Caralho, velho. É muito ruim você começar a bater no bicho. Aí você... Você vê que tem um drug... Ah, é foda. É foda, mano. Cadê minha habilidade? Quer uma coisa que vai te deixar feliz? Não. Eu tô nerfado. Não, tá nerfado. É sério, esse dano é porque o Druidotank tá nerfado. Ah, mesmo? O que tá batendo muito é o Blood também, né? Deca Blood? Sim. A gente tá batendo a Big Pool, esse aí era maior. Sim. O Deca Blood não tá me batendo tanto, jogando. Porque nerfaram ele e agora ele só pega 40% a média de força. Ah. Ah, eu fiquei... Cara, eu joguei uma pedra que tinha um Deca Blood e ele ficou top DPS. Eu fiquei tipo, mano... Eu mostrei isso aí pro Roll esses dias. É, viu? Você também estava bom, né? Ah. O que era o pacto do Deca Blood? É... Guiriano. Guiriano. Que é o skill lá roubadaço. É, eu sei. Não faz sentido. Guiriano. Fala o Fish Stick. O Deca Blood é muito... É muito diferente pra poder testar na Gameplay, então, né, véi? Eu tô tentando aprender um. Queria aprender vários ao mesmo tempo. É foda. Cara, tem uma coisa que eu só vou dizer, Rui. Se você quer tentar Deca Blood, espera a semana que vem. Que essa semana estoura o Deca Blood. É, semana de necrótica é ruim pra estar no carro. É ruim? A não ser que... Não, é ruim. É... Não, as piores... É hoje que o Rui faz a 17 dele. Ah. 17. Pô, mas olha aqui. Eu vou falar pra vocês. Essas pedrinhas aqui que a gente vai fazendo junto assim, mano, ajuda pra caralho. Porque depois, quando eu for tentar Deca Blood sozinho, eu vou conseguir pelo menos respeito, né? Porque os caras não me aceitam, velho. Olha o Fish Stick. É muito legal, mano, o grupo de... De Mítica. Na verdade é isso. É chato, velho. Depende também da classe. Se você for uma classe mais meta, o povo olha e fala, opa, pode entrar. É, os caras... Dói, velho. É o Warlock Stick. A gente te convida antes de você entrar. Nossa, o Warlockzão? É. É muito móvel. E eu tenho que... Meu Deus, tu tem Stacks. Caralho. Olha os Stick aí, mano. Vai dando slow. Nossa, tem muito Stick. Vamos botar eles aqui. Tô focando isso. Nossa, eles começaram a perder minha vida. Emergência, Capitão. Socorro. Tô matando os Stick, pô. Me deixaram sozinho ali. Eu matei um Stickzinho ali também. Interrompi um bicho, ó. Foda-se. Fiz minha parte. Interrompi o cara do Stick. Cadê? O cara do Stick é um branquelo. Cadê o moleque? Ali, ó. Achei. O lag é louco, hein? Ele tá nascendo lá atrás. Matou o lagando, tá lagando. Tá porque é hora que laga. Na hora que as alminhas começam a aparecer. Sim. O jogo começa a fazer o cálculo, hein? Quem vai pegar? Eu não sei o que que tá em mim. O que que tem nos inimigos, nos amigas. Ai, que delícia. Bate igual um condenado, né? É favorável pro mage, né? Que fica parada. De boa. Lonjão, tranquilidade. Doideiras. Matando um já, velho. Ai, mano. Ai, eu tô batendo no que tá em mim. Falou. Falou. É, não. Não matou eles, não. Vamos fazer na moda antiga, mano. Vai, é... É, não. Isso aí foi... Esses negócios de skip é super estimado. É overrated. O meta com o skip. Bobagem pura. Se quiser pegar o agro, eu aceito, tá? Tô tentando, cara. Olha o stick aqui, ó. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema de chegar... Meu Deus, o totem. O totem do lado do gigante. Aonde? Tem um totem do xanã que tá lá do ladinho do gigante. Tem uma parte ruim aí que é que tá chegando ali daqueles bichos que soltam o negócio no chão ali de choque. Mas ali é ruim se o tanque não soubesse. Se o tanque soubesse, passa tranquilo ali. Defina saber. Ali é zoado mesmo, hein, gente. Ah, os tanques ficam parados. Eu tô batendo o que tá em mim. Esses Hades, eles tinham uma masmorra do BFA que eu... Do BFA. Do... Aí, você já puxou um pra fora. Isso já é saber pra mim. Saber. Esqueci o nome da expansão. Legion. O diavão, mas morra. Desses caras que é o... Do... Vai, gente. Quase que eu agrei um ali, mano. Tem que estar de dentro. Mano, eu corri com efeito atrasado, né, mano. O dano é muito forte desses bichos aí, cara. Você tá louco, cara. Eu não sei... Não, era pra ter morrido ali, na moral. Cuidado. Você viu, né, Jago, o nível que eu jogo as pedras com os meninos, velho. Sorte que eles são muito gente boa. Esquece a alma aí. Esquece a alma. Eu não posso nem zoar você, velho. Nossa, mano. Sorte que os caras são muito ponta firme, que senão... Nossa, ser ponta firme é uma expressão que eu nunca ouvi. Ponta firme, velho. Aí, Jago. Fala uns ditados pra nós aí, Jago. O camarão se dorme é onda leva, né, mano. Esse eu conheço. Tem algum surpresa aí. O boi no lamb. Aí, ó. Tem alguém que... Não, eu não vou fazer cuidado agora. Você pesquisa bordões, Jago, na internet? Ou isso aí é da sua infância? É da minha infância. É da minha infância? É doido que eu tenho. E isso que é pior. Da hora, mano. Da hora demais. Pô, pior que fica... Todo mundo começa a falar, né, velho? Pessoal crude. Na verdade, eu não sei por que eu comecei a falar esses negócios, cara. Depois virou um vício aí. Virou. Aí a galera tudo comentando nos vídeos. Camarão que dorme é onda leva, não sei o quê. Aí já era. Já era. Aí eu vi um vídeo que você tava falando lá, mano. Que você falou assim... Não, eu queria agradecer a todo mundo do canal. Paco, você tava agradecendo os membros, né? Aí você pegou e falou assim... Mano, o Jagão, não sei o quê. Tudo que vocês me chamam. Os nomes que vocês me chamam. Foi o último vídeo, né? É, mano... Falei, caralho. Eu falei, caralho, Jaspion, mano. Jaspion. Eu tô risada, Jaspion é demais. Porra, Jaspion. Ô, eu queria falar pra vocês não, mas eu passei o tanque. Nossa, aleluia. Porra. Pera aí, meu amigo. Aleluia, hein, jovem. Negócio. Pera aí, o tanque. Tá tomando um veneno, hein, ô, Rúlio. Tá tomando whey protein. Whey protein, por quê, mano? Tá batendo muito, velho. Ah, muito. Você tá doido. Eu vou estar de prima aqui? É, pode, velho. Eu não tenho nada pra usar aqui. Que pena. E se eu te dar aquele problema de ir perto no lugar errado? Mano, eu sou desses. Para de zoar. Poxa, mas o da DPS em bolsa é, mano, de fortificado? Aí que dá, se você... Vira no DPS do pai aí, ó. Vira no DPS do pai. É isso que eu gosto de ver. Tão sujando a sala aí. Ó, eu já posso... É a segunda vez nessa dungeon. Eu já posso cobrar a mecânica. Eu penso que é o mesmo momento, se ela virar, me indicar mais. Posso cobrar tudo. Nossa, meu bolso já morreu, é. É isso que eu ia perguntar mesmo. O boss tinha que durar pra... Tá em mim! Tá, pera. Deixa eu fazer aqui o trap. Eu tenho uma aura aqui. Você, 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 você. Me fala aí onde que é o bagulho. O aranha, o aranha. Já achei. Achei a... Niggins. Caralho, o tanque tá botando 13k no boss. Nossa, é o gameplay, porra. Eu sou traquinho, gente. Você tá louco, ó. Esse tanque numa sanguinária aí. Não. É profundo assim, mas é rápido. Nossa. E eu aqui com meus 6kzinhos, usando tudo que eu tenho. Na humildade, né? Na humildade. Porra, meu Deus. O dano não entra. Você pode usar uma desculpa. Eu nunca parei de jogar isso daqui. É, não. É verdade, é verdade, é verdade. Eu voltei outro, galera. Desculpa, eu elevo, né? O máximo que eu fiz foi trocar de personagem. Qual que é o elevo desse tanque aí, mano? Ele tá 270. Oi, Jaga. Cara, esse tanque vai umas 20 comigo. Não fui eu que falei, não. Eu tô só apreciando aqui. O meu demora a carregar, viu? O que que faz? Você pegou 20 com quem? Comigo. Se me permitiram pisar na 20, eu acei. Mas é claro que vão. E ou não, vai toda a PT aqui. O Rudy já tá forte também, né? Ah, mano. Esperar aí mais umas 3 semanas aí, quem sabe? Isso demora, né? Eu dei antes. Caralho. Rully, você acerta a mecânica? Ah, mano. Às vezes, não. Às vezes. Mas na maior parte do tempo. É. Porra, você me quer ver falar. Você acerta a mecânica, você pode. Fala que você saia pra mim. Por que que esses bichos tão longeão? Por um motivo. Eles vão começar a querer me espancar com força agora. Ai, entendi, entendi, entendi. Ah, relato. Eles vão olhar pra mim e falar. Oi, casado. Oi, casado. Nossa, isso... Não, espera. Deixa ele me dar um lá pra cá. Ah, eu esquivei. Ai, caralho, casado. Você sabia que o Zyfe é dublador, ou o Jagan? Mano, eu não sei se você tá falando a verdade, mas a voz dele é muito voz de dublador, velho. Ele dubla a dor, mano. É foda. Ele fica toda hora. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não, mas você zoeira. Ele faz curso mesmo. O cara é brabo. Sim. Tem um campeão agora que eu tô ajudando a fazer a nossa dublagem e tal. Um amigo meu que tá fazendo um jogo por do lado de um personagem. Pô, que massa, velho. Eu nunca conheci nenhum dublador assim, velho. É, por enquanto ele não é famoso, não. Por enquanto é de boa. Mas logo, logo, quem sabe aí, ó. Você viu que tá saindo uma nova série do Game of Thrones? Vai que, né, chama o menino. Vai tá lá eu. Ai, eu fui bater justo o que tá em mim, velho. Pior que você tem muita voz de dublador mesmo, velho. Vozzona grossa, né, mano? É, mano. Voz de gente importante. Nossa, não, peraí. Caralho, a voz engana mesmo. Nossa, Jagan, quantos anos você acha que eu tenho? Nossa, é mesmo, velho. Essa voz aí deve ter uns, sei lá, uns 29 por aí. Ou 18 e fumante. Olha lá, é fumante. 18 e fumante. Eu sou ex-fumante pra você brincar. Eu falei ou 18 e fumante. Se é ex-fumante, acertei 80%. Mas você tem 18 mesmo? Sim, eu fiz esse ano. Ah, é mesmo. Que isso, velho. Essa live tem coisa que a gente não pode nem falar aqui então com ele. Não, mas nós já não fala mesmo essas coisas? É 18, tá descobrindo ainda. Framer Friendly. Pô, Rulio, quando a gente conhecia eu tava com 16 ou eu tava com 17? Mano, não sei. Não me complica. Aí você... Não sei. Ai! Ai, socorro! Necrótica! Mano, é muito barulho de desenho animado, velho. Na moral. Ah, você não. E eu não tenho nada. Pelo tapa do bicho do bichão é doído, velho. É, exato. O final dessa Amazônia vai sim. Caramba! Ai, eu não lembro qual... Nossa! É aquela... Aquela mec... Aquela parte da Solenia que tem. O que vai me complicar naquela parte? Os bichos deixam necrótica e eles teleportam pra trás do tanque. Então não tem muito como eu fugir. Qual do fé. Aí você... Pergunta. Como é que você descobriu isso hoje? Pedras às 9 da manhã acontecem umas coisas... Como eu vou te dizer. Caralho! Você faz pedra 9 da manhã, velho. Acordo cedo. Nossa! Pior que nessa hora aí. É cheio dos caras da Oceania, né? Sim. Que legal. Eu não lavo tanto com o povo da Oceania e tal. Não lavo tanto assim, né? Eu tô todo lagado de um parceria. Eu fico bem lagado, cara. Tipo, quer uma dia que eu jogue se for jogar com o cara da Oceania pra não lagar? Quita! Não, tem que jogar na Amazônia primeiro que eles. Porque aí o servidor fica hospedado nos Estados Unidos, aí não laga. Nossa, aí o cara... Nossa, mas aí você... Ah, o escudo já usa paradinha pra coisa normal. Os casters ficam na caveira. Só tem eu de caster? Não, tem o healer também. Ok. Quem é caster vai pra caveira. E ele não tá no Discord. Aí não adianta. Só vai ficar eu aqui. Fica aí. Pelo menos que já é meio caminho na auto pro sucesso. Deixa eu ver se eu ficar parado aqui... Boa. Qualquer coisa... A gente tem um monte de controle. Eu fico parado aqui, ó. E pronto. Os caras nem chegam. Que bom, você é da hora, velho. Nossa, eu só queria ter um daninho, eu acho. Olha lá, eu tô puxado ou ela me pegou? Ih, rapaziada. Mas aí... Por que que eu me pego? Os caras que tão jogando com você também tão bem alto, né, Willio? Ah, mano, ela não para de me pegar, velho. Você tá no rabo dele, Willio? Eu não consigo sair, mano. O Rotaro tá bem forte, o Xamã, Jader. O mais fraquinho aqui sou eu. E o Willio, né? Aham, é não. E aí, velho, vai lá. É, velho, Willio. Ah, mano, deixa eu morrer logo. Morri? Não, perdemos o defense. Não, mano, os caras sozinhos tão arregaçando a boca do outro. Ok, ok. Mano, eu não sei desviar dessa merda. Segunda vez nessa dungeon e eu posso falar com propriedade... Ah, peraí que eu sou bem rebe-hace. Calma, até aqui na conversa. Peraí, eu não tô nada. Behaz, 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 guys. Feel the pressure. Não, até menos que o Healy, não. O Healy esperou o dano dele me passar. E aí ele foi e deu o behaz, safado. É, ele que deu o behaz, não. E o que deu o behaz? É, não é. Eu comei o negócio depois que acabou. Olha a corrente me puxando. Olha aqui. Vai. É, isso acontece. E agora? Não, já passou. É porque quem tá te puxando não é o boss. É os caras lá do barco do boss, entendeu? É, não. Mataram meu dragão. Pega o chapéu dele. Oh, dá uma paciência aí, que aqui demora uns 15 segundos pra sair dessa parte. Ah, o relógio também tá travado. A gente vai aqui pro cantinho, ó. No cantinho. O Huli gosta do rabo, não abandona ele. Mano, eu tomei duro. Cara, eu não tava, juro pra você, eu não tava no rabo do boss ali, velho. Não tava. É, eu pego o urro, né? Exato. A primeira vez que eu joguei esse boss aí, Huli, se esticou o solo, eu morri também por causa do rabo. E eu vou morrer hoje, relaxa. Eu não sei fazer ele também não, eu só fiz o DG duas vezes. Não, doido, o dragão. O dragão, ué. O dragão, é. Ah, mas o dragão eu já lembrava, que eu já fiz o Zavest há muito tempo. Cara, o dragão, eu acho que ele só é um chefe legal pra quem jogue de tempos. Eu confia, eu já fiz a minha parte na DG já. Ó, eu vou estourar esse cara aqui, ó. Ai, obrigado. Toma. É isso, porra. Respeita. Esses caras aqui que eu falei que eles combinam na necrótica toda hora, não tem muito como fugir. Cara, eu fiz uma 22 hoje com essa... É, teatro. Um, um papai irmão desses me deu um tapo. Ah, morreu. Ah, bom, eu morri. Um tapa, não é gostoso. Meu Deus, mano. Peraí, vem, vem, vem. Sem brincadeira, gente. Eu fiquei besta. Pensei que era o boss, não sei que era ele. Você puxou o bondinhozinho ali atrás não, né? Não, eu tô calculado. Não faço isso, né? Não é como não. Aquele é especial. Entendi. Da hora, velho. Essa dungeon é da hora. Pô, eu gostei demais dela, viu? Eu não sei se é porque é dungeon nova, que eu não tinha jogado ainda. Essa aqui é legal. Agora tá a outra lá, a rua lá, por exemplo. Eu odeio. É uma chatinha mesmo. Eu gosto das duas, cara. Sei lá. A galera não gosta de todo jeito, né? A maioria. Nossa, não tô enxergando a skill do boneco. Não sei pra onde ele tá mirando. É porque não tem ninguém que dispara. Meu Deus. Tá sem interrupt, viu? Tem ninguém. Tem um que tá sem interrupt. Faz isso daqui, pronto. É. Aquele grupo é especial. Ah, agora eu tô atacando. Os bichos tão morrendo. Por isso que a gente sabe que ele é especial. Mano. Vai tomar no cu, velho. Olha o meu dano. 19kzinho. E eu tô em último, porra. Vai se fudendo. É, mano. Tá bom. Tem umas paradas que eu jogo com os inimigos que eles falam. Gente, se doido, a peralta é estranho, né? Por quê? Batendo muito? Não. Não, porque eu jogo de drogas. Vocês falam que eu sou peralta. Não é impossível? Ah, entendi. Entendi. Agora entendi. Agora saquei. Peralta é estranho, né, gente? Opa, dê. Tá na segunda parte, né? É, depois da dança daquelas estrelas lá. Vocês esperam aí que provavelmente eu vou de base, tá? Então... Mas também não... Relaxa, não é hard mode. Não tem muito tempo. Você tem montanha daqui do hard mode? Não. Não. Temos que corrigir isso. Pô, é difícil de pegar ou não é tranquilex? Não, hoje em dia tá mais tipo... Eu vendia rush disso daí, então acho que dá pra gente fazer. Caralho, os moleque que andam comigo é tudo retardado, Jaga. Ah, eu só tava já vestindo uma vez, terminei e nunca mais fiz. E eu tô com dor no tendão aqui já de apertar os botão. Tô morrendo, tô... Ai, Jesus. Pensaram que eu tenho um raid depois da game. Uh, que delícia. Já tá crescendo, amiga. Ó, mata os bichinhos. Qual que você acha que mata? O Zed, não tem que interromper os, viu? Não tem que ter o que der. Tem que interromper, se não é hitkill. Hitkill. Hitkill não, né? É. Hitkill, você tem que passar, dar um dot, que não tem como escapar. É fortificado também, né? Não sei se o Jule não vai fazer a mecânica. Ah, isso aqui já é o boss? O que eu faço? O Jule faz? Já é o boss. Eu não acho do Jule. Teoricamente é pro Healer fazer. Eu ajudei o Healer. Nossa, ele deixou a estatua, né? Um gode demais. Não bloque assassinos, não. Vai. Mas até o Healer tá batendo bem aí, cara. Que loucura. É, ué. Você não viu que diz isso que o Pritcho tá batendo? O que, irmão? Pelo jeito, tá batendo pra caramba. Não é pouco, não. Ó, gato. Nossa. Ah, não. Tem um interromp... Alguém dá interrompente aqui atrás. Uhul. Eu interrompi. Eu matei. Agora eu saquei. Tem dois na mesma. Nossa. Tem que entrar na mesma? Ficou todo mundo do mesmo lado, é? Calma, meu Deus. Ó, agora. Ainda bem que mesmo não tem blink, né, gente? Eu blinquei por uma que tinha mais pessoas. É. Adiantou nada. Ué, já lustaram? Só agora. Ah, eu quero tracar o boss. Eu achei que era depois das estrelas. Não, é agora. Cara, aí é o melhor lugar pra tancar esse boss, né? Sim. Só desviar agora, tranquilidade. Sim, ó. A gente só fica aqui, de boa. Joga a câmera pra trás. Dá um manobretto. A primeira vez que eu fiz essas anjos, o tanque tancava lá no meio, cara. Era um... A primeira vez que eu fiz também, vulgo a última. Vulgo a última que eu fiz. Fiquei sambando ali no meio do bagulho. Então vamos apontar o dedo, né, Joga? Não. Ó, mas o Ui voltou bem, ó. Ele voltou faz pouco que a gente já tá fazendo 14, olha aí. Ah, não, mas, porra, vocês também vão se fuder, né, galera? Vocês estão top 1 do Brasil. Eu elogio o homem e o homem não me ajuda. Não, eu não. Eu tenho 18 anos, ó. Vamos se controlar aí, por favor. É, não, hein. Eu quase morri aqui de emoção. Tomei uma flechada na be... Ai. Vamos embora. Não, tem que dar nome. Eu nunca fui esse cara que... Ai, meu Deus do céu. Por que vocês não foram bons? Pega o que eu tô, pega o que eu tô, pega o que eu tô. Ah! Calma, viu? Ele só tem 18 anos. Que isso, hein? Nossa, tem um que tá sem ninguém. Não, eu já fiz uma minha estranha, ué. Corre. Cuidado, cara. Nossa, aí, dá dano, hein? Gameplay, filho, relaxa. Eu não disse a gameplay, mano. Aí, ó, recarregou o Exército dos Mortos. Acabou, acabou pra esse cara. Acabou? Acabou o Morro também. Aqui, ó, morreu. Nossa senhora, rapaziada. Mas não, eu vou te falar 9. É desesperador esse negócio, cara. Caralho, meu, em 61 pontos, senão é 14. Fala, ataque mortal. Bora essa 16, né? Meu Deus, velho. Mano, muito bom, cara. Pô, pra qual? Foi da hora, foi da hora essa festa de vocês aí, velho. Ó, tropei um cajado mítico, que beleza. Salões 16, mano. É muito fácil, mano. Salões é easy. Caralho, eu dropei um machadão, viá. É, dá pra alguém aqui duplo? Alguém quiser? Mas é full status que eu não preciso. O priest já vazou. Não, mas aí só, sei lá. Era pug, era pug. Era pug? Olha, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você usaria, Jaga? Fala pra mim. Eu uso verso e aceleração. Vou droppar acerto, crítico e maestria. É verso e aceleração? Ou muito maior que a sua, compensa por causa do atributo primário. É, tem 13 de level a mais. Sério? É, é muito maior mesmo. Rui, não é maestria e crítico que estão usando, não? Ô, Rui, esqueci. Eu ia te falar isso mesmo. Eu tava vendo os top, Rui. Você tava reclamando aceleração, mas o top DK, ele tava com 14 de aceleração só. Uai. E eu vi que ele lá com 10, TVT, talvez. É muito acerto crítico que eles põem, viu? Muito. Ah, pelo menos é bonitão, fala. Pra DG, se não me engano, pra OE, crítico. Pra single target, que é haste. Mas a mastery sempre é o mais importante. É, eu tô 50% de mastery, mano. Aí, Rotara. Nice, velho. Rotara, passamos o urso. Rotara, fala da EG. Aí, eu fiquei pra baixo do urso. Não! Ai, mano, que vergonha, velho. Oi. Eu não saí pra adiantar agora aqui, mano, mas... Mais tarde eu volto aí, pelo menos na live aí, pra acompanhar. Demorou, mano. Qualquer coisa, tamo junto. Olha aqui, brigadão por ter participado, velho. Uma honra ter você aqui com a gente. Honra minha, velho, de colar com você aí, com a rapaziada aí, mano. Então, vamos divertir mais agora. Valeu, mano. Valeu. Valeu, rapaz, galera. Bom jogo, velho. Valeu, valeu, valeu.